Eiii Oi Kimi! Chegamos em um lugar de iluminação, olha lá! Olha lá, tá iluminando! Quero ver a montanha Kimi, eu quero ver a montanha Por que que lá é uma montanha? Iluminação... Vou chegar mais perto Yumi-chan Yumi... Yumi-chan! Que toca no música? Uhum Mas sempre mudou na cor, né Kimi? Uhum E cada vez que muda a cor, muda também Qual é a flor ou folha De girassolo O anterior era momiji E o anterior no anterior eu não faço ideia Esse daqui é verão Esse daqui é de verão Verão E olha o verde, tá chegando verde Qual que é o verde Kimi? O que será o verde? Eu acho que você quer ver Não 8 Uuuh Unaban Na 28 UiN Não Isso aqui é neve, Kimi é inferno Bonita Vamos Vamos! Estrela! São estrelinhas! Seis, Kimi! Falta pouco! E acabou! Acabou o turno! Está chovendo! E agora que saímos... Opa! E agora saímos do túnel E... Tem luzes! A todo lugar! Aonde nós vamos, Kimi? Tem luzes! E aí! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.